Música Em Barbacena o público acompanhou de perto a comemoração do dia da independência e teve quem aproveitou a oportunidade para se manifestar. A abertura do desfile começou pontualmente às 9 horas da manhã. Após a autorização do Brigadeiro do Ar José Aguinaldo de Moura da EPICAR, autoridades e o público cantaram o hino nacional. A banda da EPICAR estava à frente, acompanhada pelos jovens cadetes da aeronáutica. De cara pintada, o grupamento de operação de controle de distúrbios da EPICAR fez sua apresentação. O dia da nossa pátria é um dia nacional, é um dia de toda a sociedade brasileira. As Forças Armadas e aqui em Barbacena em particular, a escola preparatória de cadetes do ar, fica muito orgulhosa de ver um público tão gigante como esse prestigiando e realmente se emocionando com a nossa passagem. As crianças do projeto Força no Esporte da EPICAR saudaram as autoridades. Pela primeira vez, o grupo de escoteiros participou do desfile de 7 de setembro. Embalados pela banda da Polícia Militar, PMs, oficiais do Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal desfilaram pela avenida, seguidos pelas viaturas utilizadas nos atendimentos à população. A importância é resgatar os valores cívicos tão caros no nosso país. A Polícia Militar esteve em todos os momentos da história do país, desde quando foi declarada independência até hoje. E não poderia ser diferente a cada ano quando nós lembramos o que aqui hoje estamos comemorando. Este ano o desfile aconteceu aqui na avenida Bias Fortes e o público barbacenense veio acompanhar de perto as celebrações em comemoração ao dia da independência e teve direito até a capoeira. De criança a idoso, todos acompanharam atentamente os desfiles.